A MEC volta com seis navios agora, final de maio, lá na Europa. Os Estados Unidos naquela polêmica do CDC que vai flexibilizando aos poucos. A Carnival meio que apoia cruzeiros sem exigir vacina. A Noruídia se manifestou que exige com vacina. Então vamos ver esse e outros detalhes nas Arpon News de hoje. Roda a vinheta! Salve Marujos, aqui é o Bernardo. Fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro. Naveguei por todos os sete mares. Sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo. E agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve Marujos! Então antes de eu falar quais são esses seis navios que irão zarpar agora na Europa, no final de maio. Eu queria só dizer que eu pesquisei bastante e estou bem por dentro do assunto com relação à retomada dos cruzeiros. Porque todo mundo está querendo voltar a navegar e as companhias de cruzeiro precisam voltar a navegar. Porque é o único segmento de turismo ou única atividade no mundo que está proibida de correr atrás e ganhar o seu pão de cada dia. Que todo mundo tem que pagar as suas contas. Então as companhias de cruzeiro estão pressionando a Anvisa americana que é a CDC e a CDC aos poucos vai flexibilizando. E aí você teve uma grande reportagem aí, uma entrevista da CEO da Cranville Cruise Lines. Que ela já fala que as companhias de cruzeiro não precisam, assim como o governador da Flórida, que a Flórida é o berço dos cruzeiros. Fala que não precisa exigir vacina para o embarque que deu hoje em dia, depois de um ano de covid. Mais de um ano você já tem tratamentos, tem medidas preventivas e agora tem a vacina. E o governo americano não exige a ninguém ser vacinado por questões de privacidade. Então ela levanta essa questão e também a Norwegian Cruise Line se pronunciou já falando outra coisa que ela exige, vai existir vacina tanto de seus tripulantes quanto também dos passageiros. E a Norwegian Cruise Line questiona por que a gente está sendo proibido de oferecer nossos serviços. Porque eu desafio que algum estabelecimento, seja um supermercado, um resort, um cassino ou uma companhia aérea, que checa se a pessoa foi vacinada ou não e que garante que a pessoa não vai pegar covid. Acho que foi também um outro ponto muito interessante. Eles levantaram várias questões e a CDC aos poucos vai se flexibilizando. Mas aí quando eu fui postando essas notícias, aí teve algum de vocês, Maru, que questionaram, mas Bernardo, essa briga toda aí é porque os navios não são registrados nos Estados Unidos. E realmente teve esse questionamento durante a entrevista da CEO da Carnival e ela falou assim, olha, as companhias, a indústria de cruzeiros já começou assim. Nós somos um grupo de cruzeiros que oferecemos cruzeiros em todo o mundo. Os navios são registrados fora. Nós seguimos regulamentações da IMO, que é a Organização Marítima Internacional. Então é uma coisa que já é levada a sério há muitos anos. E tem também o navio da Norwegian, que é bandeira americana, está lá na Havaí e mesmo assim ele está proibido de navegar. E aí eles começam a comparar as companhias de cruzeiros com voos, com hotéis, com resorts, com cassino. E aí fica porque é voo, as pessoas ficam mais próximas umas das outras. E aí o cassino não tem como você controlar as pessoas, mas aí fala que companhia de cruzeiro é um ambiente residencial porque os tripulantes moram lá. Mas, gente, não pode se comparar a um residencial. Agora que eu estou pensando aqui, porque quando eu fui tripulante eu tinha que fazer uma bateria de exame gigantesca para poder ingressar no navio, fazer esse tipo de exames a cada cinco meses, que até as meninas do laboratório olhavam para mim assim, meu Deus do céu, porque era tudo em inglês e era gigante a bateria de exame, certo? Agora, então, com Covid, então vamos comparar a um residencial, mas um residencial que é fiscalizado já há muitos anos e que sabe lidar com essa questão. Agora, eu quero saber um residencial que exige exame médico como as companhias de cruzeiro exigem seus tripulantes. Tem todas essas questões que têm que ser levadas em conta. Agora, tem umas mudanças dos cruzeiros que vai ficar para sempre e para melhor, por exemplo, aquele exercício de evacuação do navio, que todo mundo, antes do navio usar para o primeiro dia, tem que colocar o colete de salva-vidas e tem que ouvir o diretor do cruzeiro falando. Eu duvido que todo mundo preste atenção, mas agora vai ter um vídeo que vai estar falando exatamente onde fica o seu bote de salva-vidas, do ponto de encontro, etc. Vai ser obrigatório o check-in online, vai ser também um embarque com horário, igualzinho, já estava sendo feito pela Royal Caribbean, acho que pela Disney. É uma coisa muito legal para os pais, a Royal Caribbean disse que os seus filhos, para serem inscritos no Kids Club, vai poder fazer isso três dias, acho que é isso, são três dias antes da data de embarque, então você já está começando aquele estreitamento entre os tripulantes e o universo terraque e o universo marítimo, que é uma janela e um gap, que eu acho que é um dos motivos que as companhias de cruzeiro estão sofrendo tanto também, é pela falta de comunicação. Eu lembro que quando eu fui na convite da Royal Caribbean, para poder, fiz uma entrevista lá com o capitão na ponte de comando, com o oficial do meio ambiente, etc., e eu podia ter falado com o pessoal de RH, das questões de trabalho, etc., e não permitiram, porque quando a pessoa, da área de comunicação, mas aí é a área de comunicação que depende do conhecimento marítimo, eu cheguei assim, olha, para eu falar com esse pessoal aí, eu lembro quando eu visitava os navios, eu tenho que me apresentar na reunião do gerente-geral do hotel e explicar o porquê que eu estou lá e quais são os motivos que eu estou aqui, certo? Para poderes liberar. Então, essa falta de comunicação ou falha de comunicação ou política do universo dos navios, que é uma comunidade com o mundo terráqueo, tem que se estreitar para poder ter uma melhor compreensão dos órgãos do governo, dos órgãos fiscalizadores do mundo e etc., porque é o que eu sempre falo, você compra o cruzeiro com a gente, ganha o pacote de prêmio e eu vou te explicar como é que funciona essa comunidade. Você está indo em uma comunidade mundial de pessoas do mundo inteiro que estão viajando o mundo inteiro e ali é o vilarejo delas. Então, já que está tendo essa tendência tão grande aí de tudo local, artesanato, de costumes, não, eu quero ir num lugar que é realmente raiz e etc., então, companhia de cruzeiro também é raiz. Você está entrando num vilarejo dos tripulantes, certo? Ali é a casa deles, é um por todos e todos por um, porque se a casa afundar, se o navio afundar, todo mundo tem que olhar para todo mundo, então eles recebem o treinamento constantemente com relação à evacuação do navio, incêndio também, vocês devem ter visto isso quando vocês fazem um cruzeiro, questões de incêndio, primeiros socorros, como é que é feito, etc. Então, é um ambiente extremamente regulamentado e é isso que o Frank Del Rio, que é da Norwegian, questionou. Olha, nós somos altamente regulamentados e eu desafio se algum estabelecimento comercial, ou um hotel, um mercado, um shopping center, tem alguém lá na porta exigindo que o pessoal foi vacinado e que todo mundo vai ficar protegido com relação à Covid. E outra coisa muito interessante também, por exemplo, a minha cidade, a minha cidade tem 100 mil habitantes, milhares de pessoas, eu acho que centenas e centenas de pessoas se contaminaram com Covid, houve 120 óbitos. Nos cruzeiros que estavam acontecendo desde agosto até hoje na Europa e na Ásia, que embarcaram mais ou menos de 400 a 450 mil hóspedes, sabe quantos casos teve? 50 casos, sabe quantos casos de óbito? Zero, zero casos de óbito, certo? Então, o índice é muito menor. Agora, toda essa discriminação é com relação a essa, eu acredito que seja essa falha de comunicação, esse gap muito grande do universo terráqueo com o universo a bordo, e também a questão de que quando houve o início do surto, que aí logo, logo a mídia já focou naquele navio cruzeiro da Diamond Princess que estava no Japão, eles deixaram todo mundo num navio lotado e todo mundo num espaço confinado e as pessoas morrendo. E hoje vocês veem que essa época do desconhecimento da Covid e a maneira que as autoridades conduziram o caso, hoje você vê que é absurdo, que eles erraram. Agora, me fala um órgão de saúde pública que vai falar que errou nessa época, mas é lógico que eles erraram também, eles não tinham conhecimento sobre a doença, mas errado é você pensar que cruzeiro ainda é daquele jeito, certo? Eu acabei de falar aqui mudanças no cruzeiro que vão ser para sempre, igualzinho a H1N1, que mudou para sempre o Alquijal. O Alquijal agora é natural até aqui mesmo, na minha cidade, ou em qualquer lugar. Uso de máscara. Uso de máscara vai ser, que é preventivo, vai ser uma coisa que eu acho que vai ficar aí até final de 2022 na sua cidade, então não tem motivo de você achar ruim que um cruzeiro vai exigir que você use máscara quando você fizer um cruzeiro agora em 2021 e também em 2022. E eu quero saber também se tem alguém, se tem algum estabelecimento, como o Flamengo de Rio falou, que vai garantir a proteção de todos. Mas pelo menos agora, depois que teve a segunda onda, pelo menos aqui na minha cidade, estão exigindo medição de temperatura. Coisa que já fazem nos cruzeiros desde agosto, certo? Então vocês, terráqueos, a gente aprende com os cruzeiros. Os cruzeiros estão anos ali na frente, tanto é que o Frank de Rio mesmo falou que é um ambiente mais seguro. E eu falo que é um ambiente, que é uma administração civil mais organizada do mundo. É parecidíssimo com uma administração militar. Como eu falei, ela é altamente regulamentada por diversos órgãos de diferentes países. Um navio cruzeiro é muito organizado. Eu lembro que eu comecei realmente descascando batata no porão. E, gente, não existe uma prateleira no navio que não é totalmente limpa. E são retiradas tudo que tiveram aqui nessa prateleira, nesse armário, toda semana. Eu duvido que tenha uma cozinha mais limpa em terra do que a cozinha que tem no navio. Então tem várias questões aí que estão sendo faladas na mídia, seja por vloggers ou por companhias de cruzeiro, etc. Que a gente tem que prestar atenção para não cair nessas conversas. Por exemplo, a Carnival Cruise Lines, que não vai exigir vacina. A Norbíndia vai exigir. Aí a Royal Caribbean vai com seus cruzeiros lá para o Caribe, junto com a Celebrity. Aí o pessoal, o governador da Flórida já... Opa, CDC, vamos trabalhar junto para a gente poder liberar o Sala Flórida porque tem milhares de pessoas que dependem disso para poder botar a comida na mesa. Aí veio, uma semana depois, veio o governador Alaska já vendo que a temporada Alaska está chegando, mas a Alaska é difícil de acontecer. E a Alaska vai ficar duas temporadas sem cruzeiro marítimo. Destinos do hemisfério norte, né? E aí você tem a retomada dos cruzeiros na Inglaterra, que vai ter só o público inglês, com mais de 10 companhias de cruzeiro ali. A Itália está operando já com a MSC e Costa. Na Ásia tem o navio da Royal Caribbean e pelo mar Mediterrâneo já vai ter os navios da MSC. Eu estou vendo que o vídeo vai ficar longo, eu não vou colocar... Vou colocar na legenda aqui quais são esses seis navios da MSC que vai voltar agora no final de maio e que está aberto ao público. Os que não estão abertos ao público, por enquanto, são os da Inglaterra. É só para o público inglês. E ali vai ser quase que um laboratório, porque eles vão colocar cruzeiros que exigem e não exigem vacina. Vai ser bem legal. E domingo agora vai ter um vlogger super famoso, esqueci o nome dele agora, vai estar embarcando lá na Europa. E aí que é um navio alemão, um navio AIDA. E esse destino inglês aí eles vão fazer cruzeiros com escala e sem escala. Lembrando que nas escalas você sempre tem que fazer a excursão junto à companhia de cruzeiro. Então vai ser uma coisa assim de por etapas. Vai fazer muitas exigências no início, aí depois vai diminuindo as exigências, até que a gente volta à normalidade, mas com algumas exigências. Porque a gente herdou o álcool gel na época da H1N1. Então vamos ver o que a gente vai... Por enquanto o que a gente está aprendendo da Covid em termos de ser humano e também de eficiência está sendo gigante. Isso está sendo muito bom. Mas Marujos, é isso aí. Eu espero que não tenha esquecido mais nada, mas eu vou dar uma olhada aqui nas minutações. Se qualquer coisa eu vou fazer um postscript, um PS. Minutinho. É, faltaram algumas poucas coisas aqui, mas é que... Nossa, é tanta coisa para falar, mas vamos lá. Pedidos, coisas assim do cruzeiro que mudou e vai ser tendência, que é de grande tendência. E é você fazer pedidos nos bares e restaurantes mediante QR Code ou com o seu celular. A carne foi até além disso aí. Você pode pedir cerveja e pizza em qualquer lugar do navio. Porque você pede publicativo, a pessoa sabe onde você está localizado. E o serviço de quarto entrega ali e evita aglomerações. Eu achei isso uma grande sacada. Também outra coisa que eu achei interessante, que faltou dizer, são os braceletes. São os braceletes que, por exemplo, a pessoa pegou Covid no navio. Aí ela consegue rastrear com as outras pessoas que vieram próxima dela e já pede para ela poder fazer um exame e ver se já está com Covid já. Uma coisa muito interessante também, a observação foi de uma amiga minha, que ela é trabalhando em parte de recursos humanos, é que se os navios não embarcam nos Estados Unidos, ela fala assim, graças a Deus, dá até vontade de voltar a trabalhar a bordo. Porque as exigências de imigração e alfândega americanas não é brincadeira para ela. Ela trabalhava na parte de regado e com tripulante embarcar, desembarcar tripulante foi sempre uma dor de cabeça. E essa coisa do Caribe aí vai ser muito legal, porque nós brasileiros vamos ter mais opções de cruzeiros Caribe sem visto. Antes, a gente só tinha três roteiros. A Casa Branca, a Casa Branca, lógico, assina embaixo o que a CDC diz, mas ela já deixa bem claro que com relação ao certificado de vacina, ela não existe um padronizado, mas ela mandou algumas diretrizes para instituições estaduais e municipais, mas depois voltou atrás e ela deixou agora essa coisa de certificado de vacinação a instituições privadas. Deve ter questões legais envolvidas aí, porque seria muito bom se você tivesse isso registrado no computador, para saber realmente se a pessoa foi vacinada ou não. Então é isso aí, Marujos, muitos pontos. Desculpa se esse vídeo ficou extenso, mas eu acho que são pontos relevantes. E eu estou planejando uma live aí, de repente, para a gente poder conversar e tirar dúvida. O que vocês acham? Beleza, Marujos? Acompanha aí. Toda quarta-feira tem Zarpão News. Valeu, Marujos. Até.